Fala galera do Integral TV, eu e o Brunão estamos aqui no meio da Pauliça pra mais um vídeo de desafio, só que dessa vez vídeo feminino. Cadê a mulherada, Bruno? Vamos buscar essa mulherada aí pra fazer esse desafio agora. Mulherada, agachamento, isometria. Aquela que ficar por último vai ganhar 500 reais em suplemento Integral Médica. Bora arrumar essas mulheres? Bora agora. Quem será que vai ganhar? Tinha ali, né? Tinha ali, né? Tinha ali, né? Ai, que delícia. Pra vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site pra você receber na sua casa as promoções. Bora treinar. Mulherada. Olha a outra aqui, ó. Agora é feminino. Vai ganhar, mulher? Quintinho de suplemento. Quintinho de suplemento. Bora! Mas eu queria tanto te falar. E o que? Depois o que? Quinta seis. Cadê a mulherada? Bora! Aê! Gostei de ver, gostei de ver. Bora, bora! Bora ganhar 500 de suplemento fazendo agachamento? Vamos, vamos! Sim. Hã? Deixa eu fazer uma foto daquela ali no meio. Assim. Me dá conta. Vamos conhecer as participantes. Vamos conhecer. Como que é seu nome? Amanda treina às vezes obrigada porque a mulher é atleta e obriga. Muito bem. Tem que obrigar mesmo. É isso. Você é daqui de São Paulo? Não, eu sou de Goiânia. De Goiânia! Ah, moleque aí é bom, hein? Tá morrendo aqui passeando? Não, passeada. Ou já de Goiás sou. Que burro, tá zero pra ele. E você? E aí é bom mesmo? Lorena. Lorena, daqui de São Paulo? Goiânia. Goiânia também? Então as duas são de Goiânia. Você que obriga ela a treinar? É mesmo, é? É isso aí, continua obrigando, tá? Aí, mas... Como que é seu nome? As pessoas são em desvantagem já, hein? Grazielli, você é da onde? Tu, São Paulo. Tá passeando aqui? Bate e volta hoje. Seu nome? Amanda. Amanda. Daqui de São Paulo. É claro. Bruno, eu vou deixar, você deixou eu escolher na outra, eu vou deixar você escolher suas participantes agora. As duas. Tô torcendo pra elas ganharem aqui. Tinha ali em de queira, vocês façam a vó. Eu sou do Tocantins, gente. É um parto do Nortão, assim, perto do Goiás, é mais legal. Eu adoro de piqui. Quem ficar por último vai ganhar, opa, tem uma mosca aqui, 500 reais em suplementos da Integral, ok? Tem que agachar e ficar com Deus, deixa tremer, deixa chorar, vai queimar, só que pensa, tá valendo 500 em suplementos. Então, bora se desafiar. E não é qualquer suplemento, né? É a Integral Médica. Exatamente, é a Integral Médica, os melhores suplementos do mundo. Exato. Então, ó, tinha a Aline aqui, tinha o Bruno lá, então vocês duas lá. Bora, gata, ganhar 500 reais em suplementos pra ficar aqui no agachamento, cê consegue, vem com a gente. Ó, seguinte, vai agachar 90 graus, certo? Com a mão onde quiser, o que não pode é nem lá embaixo e nem aqui um pouquinho. Então, 90 graus. A última que ficar vai ganhar 500 reais em suplemento. Bora? Gostei, hein? Viu só? Simbora! Quem participa vai ganhar um booster, que é um energético. Só que participa. É, um pra cada já. Segura aqui pra abrir. Aquele aqui, ó, ó. Brinda, 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 brinda. Ai, que delícia! Bora, mulherada, a gente vai fazer mais bonito do que os homens, hein? Tô botando pé, hein? Mulheres empoderadas, empoderadas. Ai, que delícia, vai, querido. Ó, então, na minha contagem, na hora que eu falar 1, 2, 3 e já, é 90 graus, tá? Pode tremer, pode fazer o que for, mas não pode roubar. Então, segura. Segura. Pensa. Tá valendo 500 em suplemento, hein? Todas preparadas. Ó, uma dica. Você é de onde? Campo Grande, Mato Grosso. Mato Grosso. Goiás, Mato Grosso. Uma dica, se ficar com a mão pra frente, ajuda a equilibrar mais, tá? Então, se parar com a mão aqui ou aqui, ajuda no equilíbrio. Vamos! Tinha Aline e Tim Bruno. O Tim Aline já ganhou o desafio masculino, tá? Não queria falar, ó. Não, não foi o feminino também. Vai ganhar o f*** também. O time do Bruno, f***. O time do Bruno vai arrasar. Ai, ai. E olha só, ó, ó. Bota pra correr. Se embora. Se embora. Todas preparadas? Então, ó, abre os pezinhos paralelos aos ombros. Se embora. Abre o peitoral, contrai o abdômen. Um, dois, três e... Agachou. 90 graus. Vem, valendo. Segurou. Bora. Gostei, hein? 90 graus, hein? Bora, não foi nada. Mais um pouquinho, ó, seu time aqui, ó. É 90, 90. Desce mais um pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Bora, aguenta, Tim Aline de Teixeira, hein? Fica aí, fica aí. 500 reais de suplemento. Elas não vão aguentar nem um minutinho. Ah, o time Aline vai ganhar, Bruno. Desculpa aí, olha só. Elas são plenas, plenas, plenas. Segura. 90 graus. Veio do Goiás pra ganhar esse negócio aqui. Aguenta, bora. Se for o Goiás, vai ser mais do grosso. Tinha Aline, Tinha Aline, Tinha Aline. Olha, tão plenas as minhas competidoras. Maravilhosas. Bora. É isso aí. Aguenta, aguenta, vamos. 500 reais de suplemento. Tocou já, né, mana? Eita, c******o. Fico segura. 500 reais de suplemento, bora. Aguenta, meu time tá pleno. Segura, né? Pleníssimos. Tinha Aline, Tinha Aline, Tinha Aline. Aline, é isso aí. Deixa tremer, deixa tremer. Aguenta. Agora é passageira. O suplemento vai durar. Segura. Agora é passageira. Não para não. Segura, bora time. Bora time. Segura, segura. Não sobe. Aguenta, aguenta. Não cai, não cai. Deixa eu tremer mais. Segura, segura. Segura, segura. Controla a mente, controla a mente, controla a mente, a mente que manda, a mente que manda. Não cai. Não cai, bora. É isso. Tinha Aline, Tinha Aline. Segura, segura. Controla a respiração. Olha lá, já tá pipocando. Olha lá, já tá pipocando. Caiu, caiu. Aqui já tá tremendo. Então tá bom, fica, fica, fica. Arruma as costas, arruma as costas. Isso, olha lá, olha lá, olha lá. Ali já não vai aguentar. Aguenta, tá na mente. Já não vai aguentar. A sua mente que manda. Isso. Esquece a dor da perna. Agora, 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 aguenta. Tá vendo, a bicha é brava, tá tremendo. Tinha Aline, Tinha Aline. Eita, c******. Aguenta, não cai, vamos, você consegue, eu tô com você. Fica, 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 fica. Bora, bora, respira, respira. Ela não vai aguentar mais. Não para, aguenta, a dor vai passar. Ela não vai aguentar mais. A dor vai passar, bora. A mente, a mente, aguenta. Aguenta, a dor vai passar. Então para. Segura, pelo amor de que isso. Ela tá sentada no calcanhar. Tá não, tá não. Ela tá sentada no calcanhar. Tá não, não, não. Aqui, ó. Na pavora não, na pavora não, na pavora não. Ela tá mentindo. Não toca, não toca, não toca na minha atleta não. Não toca na minha atleta. Ih, botou a mão assim. Botou a mão assim, Aline. Que isso? Segura. Segura. Ô, o que? Que tá 100%. Respira, respira, respira. Eita. Vambora. Bora, atleta. Segura aí, pelo amor de Deus. Segura. Segura, segura. Tá, não pode tirar a mão, vixi. Tá, todo mundo sem mãozinha. Aguenta, aguenta, bora. Ficou, ficou. Respira, 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 aguenta. E ela não tá aguentando, não. Olha o rosto dessa aqui, ó. Olha o rosto dela, tá aguentando mais. Rebe, tá fácil. Tá fácil, ó. Descança de mão da patrulha. Descança de mão da patrulha. Arruma as copas. Tinha a vida. Tinha a vida. Tá roubando na frente dela. Bora. Aguenta mais? Você tá aguentando. 180. Eita. Arruma as costas. 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 Já foi. Já juntou pra mão. Arruma as costas. É, Odécio. Já foi. Ganhou. Tinha ali, né? Tinha ali. Eu acho que só roubaram aí. Eu acho que só roubaram ali. Bora lá pro prêmio, então, da nossa ganhadora no agachamento. Que as outras ficaram revoltadas. Falando que ela não conseguiu. Mas não. Ela conseguiu, sim. A gente puxa aí no bar. Puxa no bar. Whey 100% de morango maravilhosa. Pra você fazer receitinha. Tomar ele. Um Whey completo do nosso... Da nossa linha de suplementos. Creatina. Creatina de milhões, hein? Essa creatina aí. Melhor que tem. Renomada no mercado. E pra dar energia, o Hilder. Que é o nosso pré-treino. E você ganhou também um booster. Que é o nosso energético. Todos os suplementos tem lá no site. Gente, inclusive o site tá recheado de promoções. Entra no site da Integral Médica pra vocês aproveitarem. Esse é o seu prêmio. Parabéns, senhora. Já vai poder falar pra todos os amigos que você... Eu sou rica! Saiu no canal da Integral Médica! E o Tinha... O Tinha Lini, né? Chupa a Bruna, chupa a Bruna. O Bruno deixou, gente. Eu sou um cara elegante. Eu deixo elas ganharem, tá ligado? Eu sou um cara mais suave. Tá no Domingão. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver essa galera aí. O que a galera quer de próximo desafio. Comenta aí quais os desafios que vocês querem ver. E onde vocês querem ver a Aline e o Bruninho. Tchau, tchau, tchau. Fazendo desafios e olha só. Ai, moleque. 500 reais de suplemento. Então já sabe. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Manda esse vídeo pros amigos. Deixa o seu like e bora. Até o próximo. Quem será que é o próximo a ganhar, hein? Ah, vai ser o do Bruno dessa vez, né? Ah, Aline 2x0, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.